A engenharia da Nissan trabalhou em todas as condições de uso para o consumidor brasileiro para esse veículo. O maior desafio para desenvolver esse produto foi a questão de durabilidade, para entregar as melhores condições para o mercado brasileiro. Conversamos com clientes, consumidores e fomos em várias regiões do Brasil. E com isso, desenvolvemos e validamos o veículo para o Brasil. O maior diferencial da nossa Frontier com relação aos concorrentes é a suspensão Five Link, que entrega o melhor conforto e estabilidade do segmento. O Brasil tem estradas muito severas, então toda a parte de durabilidade, a parte de conforto e toda a parte de ruído interno também. O consumidor brasileiro pode esperar da nova Frontier muita tecnologia, muitos equipamentos, e também uma suspensão única no segmento, totalmente adaptada para o consumidor brasileiro.